E aí do lado, do lado, do lado, tá o cara de abate? Oi, não? Esse cara aí é massa. Abate triplo! Ai, gente! O menino tá matando tudo, a cagava, porque é a cara mesmo. Vai da carpa, do bruto. Passando pra eu? Ei! Ai, socorro! Pegue! Ah, poceta, me deu sua capa, eu coloquei. Primeiro abate. Vai pegar esse peixe. Abate duplo! Ai, amanhã, beleza? Olha, esse cara tá me olhando. Oh, será que não? Meu Deus, tá negadeando. Hihihi! Hihihi! Olha pra você! Morgana, ai, sessenta! Morgana, ai, sessenta! Uuuuh! Uuuuh! O que? O que? O que? Já não pode deixar esses caras vendo? Eu vou aqui, Morgana, eu vou aqui. É, Isabela. Eu também. Eu tô jogando, José Paulino. Tá. Tá jogando, José Paulino? Gente, José Paulino tá aqui no meu colo e tá olhando a jogar. Cadê, moço? Os caras, vagabundo? Tá em cima, vai, não. Essa cara fila. Eu acho que é cara fila. Olha aí, do lado, do lado, do lado. Tá o cara chamar de coisa, não. Esse cara aí é massa. Abate triplo! Olha aí. Ai, gemo. O cara tá tomando. Que sério. O menino tá batando tudo, é cagar, vou ver pra cara mesmo. Primeiro, abate. O que desgosto desse, né? Obrigada. Eita, Dudu. Primeiro, abate. Abate, topo. Anei. 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 Dudu, azei. Mãe. Chora. Mamãe. É porque a Trisão não tava deitada. Vai da capa, no bruxo. Tá jogando pra eu. Eita. Eita. Vai, tropa de lois. Tropa do Ramon, te chamou pra piscina. Bom dia. Abate triplo! Tadinha, não é muito tempo. Olha, nós falamos, pô, cara, com o cinto. Eu tava na capa, caralho. Me ouvi, não é doente de ver. A terra, a grama, o vino. Eita, a grama, o vino. Olha, pessoal. Abate duplo! Abate triplo! Feita limpa! Olha! Eu tô com vontade de cagar, viu, velho? Eu preciso, do céu. Abate duplo! Papou kill! Tô nem aí, tô. Eu matei. Esquece. Eu matei com o tropa. Poxa, tá aqui, gente. Gente, vamos ficar todo mundo junto aqui em cima. Deitei um, ó. Vai lá, se eu avisar, Dudu. Gente, porra que... Ia! Deitei dois! Primeiro, abate! Ai, minha pavola. É sempre bom. Quem matou ela vai ficar comigo agora. Cadê eu, irmã? Ó, aí, já derrubei. Corre, pinda! Tem dois! Abate duplo! Ai, bom, tu pirões, tudo. Vem, vem, vem! Eu quero que tu pirões, tá tudo aí na beiradinha. Vem, tudo! Tá. Vai, gente! Primeiro, abate! Ah! Abate triplo! Olha, tá jogando... Será que eu não vou matar um? Gente, a gente vai te beijar Socorro Vem cá, seu Jack Ela só tem um do Jack Primeiro abate Fudeu, mas perdeu Ainda não acertei da internet Fudeu 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 Esse menino Abate doplo Arrume a kill Forgera, cadê você? Sai! Primeiro abate Vai, dá um divertido Por trás Vai meu pi, atira aqui Abate doplo Abate duplo Maluco é brabo Vai ter minha irmã seu safado, ela namora Pum É o primeiro abate Ai, cai Você nunca tem gel, véi Boa Boa Abate duplo Tira, para-me aqui, véi Abate triplo Dementia, ninguém pavou os maquinhos aqui Tô falando do troco Não, o troco leva tudo Vai troco, vai troco Vai troco Abate triplo Abate triplo Tô com a cara Tô com a cara Nem me canje Ui, primeiro abate Tá tudo bom, cara Aí não Pega Tô de bebida Vou no кор Não tem'over não Tá tudo aqui Abate duplo Ainda tô lindamente A droga também Primeiro abate Papéis, favela, não tem a sócia Na base Abate duplo E o ponta-mata mais por convite, véi Tropa, deixa eu parar de militar E o centro, se for do Goiás, abaixa e levanta Agora se for de pau Fica em pé Um miserável é um baiano Uma de 60 Ajuda, vem aqui no mania do Ops Mania do céu Ragnar, Ragnar Abate duplo Abate duplo Ele quer levar os quatro Também não Tchau Tchau Entra Tchau 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 Tchau